Muito bem, apostas encerradas, fechamos, temos aí 38% de apostas no Jequinar, jogando de lã despertada, 63% de apostas no senhor Kaori Chan, de guerreiro despertado, vamos nessa. Muito bem, temos ali a primeira tentativa do Jequinar de puxar um grab, mas antes que ele pudesse iniciar, começando a animação, já tínhamos ali o Kaori Chan em cima dele puxando aquele grab na cabeça, o grab do guerreiro foi mais rápido, a vantagem está na mão dele, buff da Awakening agora na mão do guerreiro. Guerreiro vai para cima, está com a defesa ali, foi para o chão, Jequinar consegue jogar ali, para frente F dele, não prolonga a sequência, o guerreiro tenta um contra-ataque, mas não conecta nada, Jequinar mais uma vez acaba caindo ali com o Shift F, e sem o V nas mãos, o dragão vermelho engole o garoto, 1x0 para o guerreiro. Muito bem, vamos para o segundo round. Primeiro grab do guerreiro não entra, passou como um touro, Jequinar vai para cima, consegue ali fazer um ótimo combo, puxou o grab, prolongou com para frente F, e o guerreiro não teve escolha a não ser puxar o V, primeira vantagem na mão do Jequinar. Mais um bait ali, muito bem dado, o guerreiro passa direto na hora de puxar o grab, o Jequinar estava ali esperando já há dois anos, para puxar o grabzinho dele, tranquilamente finalizar, uma partida muito rápida, e durou apenas 28 segundos, para o Jequinar eliminar completamente o guerreiro nesse round, uma fast, um speedrun, tranquilo. E vamos de terceiro round. E vamos de terceiro round. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Mais uma fatiada, puxa o grab e leva o segundo round para casa. Vamos para o quarto round, match point para a lã. Temos a rigidez, o guerreiro foi para cima seco, mas não conseguiu puxar o grab. Meu amigo, agora quem conseguiu sobrepor o grab do outro foi a lã. O guerreiro puxou ali o grabzinho dele, parece que não estava perto o suficiente. A lã devolve ali muito rápido. O grabzinho, V puxado, vantagem para o Jequinar. Lança não conectada, olha esse bait, Jequinar mais uma vez. Se prolongar não levanta mais, para frente F. Liquidificador ligado, não conseguiu fazer a vitamina de guerreiro. Ele levanta ali com pouquíssimo HP, puxa o buff da awakening dele. Shift aqui é jogado, Jequinar dá o bait de novo. Vai nas costas, mas o grab não entra. O guerreiro vai para cima. Temos uma rigidez, Jequinar vai para cima com para frente F. Não conseguiu prolongar de novo, Jequinar puxa o V ali em pé. No frente a frente não estava dando muito bom. O guerreiro com o buff da awakening nativo vira um demônio. Olha o grab, é a chance. Para frente F, se prolongar agora eu acho que não tem o que fazer. Vitória do rei do crime, mostrando mais uma vez que o crime compensa. Pelo amor de Deus. 3 a 1 para Lan despertada.